Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Love Drama, o programa que veio te mostrar que nem tudo que você vê naquelas fotos que você recebe dos seus contatinhos é real. Então agora vamos conhecer a nossa Love Drama de hoje? Meu nome é Ana Flávia Caligari, eu tenho 24 anos e estou solteira há 5 meses. Se a pessoa falar que é de touro, eu já corro na hora. Touro não me envolvo. Gosto bastante de sagitarianos, librianos. Eu era casada, eu era casada e ele quis ir embora de casa, daí eu deixei ele. Não falei pra ele ficar, falei, quer ir, vai. Daí ele foi, daí ele quis voltar, mas daí eu já estava com a porta fechada. Me ajuda, Tata. Vem, Ana. Oi, gurinha, tudo bem? Tudo bem. Não tá fácil? Não, tá complicadíssimo. Ai, gurinha, sério. Já namorou à distância? Não. Nunca namorou à distância? Mas tô querendo experimentar. Ai, gente, ó, fica a dica aí, ó. Trouxe os meninos bem legais pra poder fazer uma dinâmica contigo. A dinâmica é a seguinte, Ana. A gente selecionou 5 meninos. E esses meninos vão mandar pra Ana algumas fotos, assim. Umas fotos aleatórias. Não vou dizer que tudo aqui é Love porque nem tudo nesse programa é Love, não é, gente? A gente sabe que aqui tem drama também. E o drama é o seguinte, as partes do corpo que eles tiraram as fotos foram estipuladas pela produção. Mas, menos mal, ou sim, não sei, né? Mas a gente quis ter uma surpresinha, então a gente deixou uma carta coringa. E aí eles vão escolher, hein? Eles vão escolher qual parte do corpo. Às vezes uma tatuagem, alguma coisa assim. Gosta? Gosta. Tá pronta, né? Tá pronta, Ana? Ah, então vamos lá. Boa sorte. Boa sorte. Então, celulares a postos. Eu acho que já, sim, já. Não, eu vou dizer a faculdade não. Diz ali que quer fazer um passinho comigo, vê se ele tem condições. Tem nada, pô. Gana, pro outro lado aí, já. Pro outro lado? Alô, ó, o que é? É só pôr e vai, pôr e vai, pôr e vai, pôr e vai. É, pôr e vai, pôr e vai. É que demora pra se preparar pra fazer o piquinho. Pai, pacação. O piquinho tem que ser... Posa, pôr. Pesalhona. Pesalhona, pôr. Ana, seguinte. Aqui estão as fotos dos boys. A cada etapa, Ana vai eliminando um. Eu tenho uma coisa pra te contar. Tu vai eliminando e eles vão desfilar aqui na tua frente. Só pra você ver o que você perdeu. Ixi. Esse é o olho castanho. Essa foto ficou bem nítida. Essa daqui já tá muito embaçada. Pode tá escondendo os defeitos. Olha. Esse aqui tem sarda. O olho meio esverdeado. Esse ficou meio esbugalhado. Mas eu gostei. Tá. Esse eu gostei. Eu vou excluir o primeiro porque parece que ele tá meio triste. Poxa. Poxa, não foi, hein? Não. Ainda continua triste? Tô triste. Muito triste. Eu ia ficar muito mais feliz se eu me chamasse pra conversar. Mas a gente tem que ser feliz sempre? Tá. E aí, Ana? Será que mandou bem? Mandou mal? Acho que sim. Vamos ver. Agora, a próxima parte do corpo que a Ana vai eliminar é a boquinha. Tá. Esse primeiro aqui, já vi que tem barba. Porque além da boca, eu já consigo ver a barba, né? Isso é importante. É bem carnuda. Esse é loiro. Esse cara é muito engraçado. Ele abriu os olhos e agora ele abriu a boca. Ó. Usa até a correntinha dourada. Eu vou excluir o segundo, que é loiro. Porque eu não gosto de loiro. Poxa, Ana. Poxa. Poxa. Não foi dessa vez. Não foi. Mas tudo bem. Tudo bem. Ana, vou te falar que essas fotos agora estão boas. Agora é bíceps. Você te arrependeu? Desses últimos dois anos. Não? Então tá. Então vamos lá. Eu gostei desse primeiro aqui. Eu acho que ele depila o braço. Depila. Mas eu acho legal quem depila o braço. Esse aqui tá com sovaco bem peludo, hein? Tem que depilar. E esse aqui escondeu o sovaco. Por que ele escondeu o sovaco? Ele tá com a blusa assim, meio... Meio tímido. Não entendi. Ai, ai, ai. Primeiro eu gostei. Eu vou excluir o tímido. Porque eu não entendi por que ele escondeu o sovaco. Ele ficou com tanta preguiça que ele nem tirou a camisa pra mostrar, entendeu? Achei isso... Não parece que ele tava bem, assim, empolgado. Então... Ô, como assim... Qual é o teu nome? Ana Flávia. Prazer. Qual é o teu? Guilherme. Guilherme? Uma sacanagem, hein? Ô, Guilherme, por que que tu não tirou a camisa pra bater a foto? Ah... Tu só puxou? Só puxei, não. Sabe por que que eu não quis a tua foto? Pode... Porque tu nem tirou a camisa, tipo... Que empolgância é essa? Que empolgante que tu tava que nem tirou a camisa pra bater a foto? Ah, que eu não senti tão bem assim, despor meu corpo... Não, isso que eu não... Deveria... Deveria sentir, porque tu é bem bonito. Não, eu? Quem sabe a gente pode ir alguma coisa a mais, né? Não, mas já foi. Agora chegou a grande hora, a hora do Coringa. Gente, o Coringa é aquela coisa, né? Cada um escolheu o que que ia mostrar. Ana, tu promete que tu conta pra gente. Conta, conta, conta. Tu conta. Ai, vai, boa sorte. Falei que ele depilava, ele depila o peito também, ó. Olha. É só dois? Ai, caramba. Deixa eu ver. Ah, que difícil. Tá, eu vou escolher o que mostrou o corpo inteiro. O corpo dele é bem bonito. Então, o primeiro depila, mas já tá meio crescidinho, né? O segundo que tá bem depiladinho. Mais moreno. Infelizmente, não deu. Quem sabe numa próxima? Por que não tem jeito. O teu também é bem bonito. Mas o teu, eu acho que... Se de repente a gente puder conversar outro dia, outra hora, fica na repescagem. Tá bom. Tá bom. Gente, será que vai rolar beijo? Ai, meu Deus, eu tô torcendo muito pra que rola beijo. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser participar de algum avidrama, eu vou deixar um link aqui na descrição, que daí é só tu clicar ali e preencher um formulário que quando eu tiver aí na sua cidade, você pode participar comigo. Que tal, hein? Agora eu vou parar de incomodar vocês e vamos ver se rola beijo ou não. Lembrando que, se rola beijo, ganha prêmio. Prêmio da Clinque Essência pras meninas, prêmio da barbearia VIP da SC401 pros meninos e prêmio do Cine System pro casal. Deu. Parei de incomodar vocês, agora vamos ver se rola beijo ou não. Beijo. E aí, Ana? Tudo bem? Tudo certo? Eu sou uma pessoa que reparo muito nas coisas. Reparo bastante. Reparei que você tem o cabelo rosa e tudo mais. Sabe o que significa o rosa? Ternura. Uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Gostei bastante de você. De verdade. Obrigada. Espero te conhecer mais também. Também gostei dos dreads. Gostou? Já foi maior ou não? Sempre foi pequeno? Já foi maior. Então, reparei ele há pouco tempo. Reparei, acho que há uns três dias mais ou menos. Já deixou ele bem compridão ou não? Pô, então, ainda não deixei. Espero... Vou tentar, né? Vou deixar ele bem grandinho pra ver como é que vai... Deveria deixar ele. Fica bem legal. Você acha que ia ficar legal? Mas você gostou do cabelo assim? Gostei, bem bonito. Eu gosto de dread. Sério? E eu não vi teu cabelo. E se aparecesse, eu ia escolher por causa do dread. Ah, é? Você ia escolher por causa do dread? Coisa boa. Tá, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daqui de Floripa? Não. Não é daqui de Floripa, você é de onde? Criciúma. Eu sou de São Paulo, só que eu moro em uma cidade chamada Braço do Trombudo. Gostaria de conhecer um dia Braço do Trombudo? Uhum. Tá, mas tu fala assim, normal? Como assim, normal? Fala... Ou não? Assim, bem empolgada? Tu fala, tu é... Ah, é o meu jeito. É o meu jeito. Sempre... Ah, é... De verdade. Você ficou em dúvida? Fiquei. Se tu realmente fala assim. Tu mora sozinho? Eu moro. Agora eu tô morando aqui em Florianópolis. Ah, tu mora aqui agora? Tô morando em Florianópolis. Por que tu veio pra cá? Faculdade. Tô fazendo fisioterapia. Hum... E você? Legal. Tais, o que faz? Eu tô na terceira. Eu faço nutrição, tô na quarta. Faz nutrição. O que você gosta de fazer? Eu faço vídeo pro YouTube. Faz vídeo pro YouTube? E tipo assim, de sair e tudo mais. Você gosta de uma balada? Não, eu não sou de balada. Não gosta? Não, eu gosto de barzinho. De barzinho. Ou ficar em casa. Você gosta de ouvir música? Uhum. Eu toco violão. Eu quero saber. Você canta? Uhum. Fechou uma, deu pra então? Tu escuta o quê? Eu gosto bastante de pagode, sertanejo. Eu gosto de tudo. Sou bem eclético. De verdade. O que você gosta? De rap. De rap? Rapzinho também é bem. Rap, rock, MPB. Marcel D2, Projota. Marcel D2. Eu sou fanzaça dele desde criança. Fanzaça dele? Mas ele tem um defeito. Fui até no hotel dele todo. Qual? Sério? Ele é flamenguista. Eu também sou? Você é flamenguista? Ah, eu não acredito. Tu tá jogatinho? Corinthians, né? Ai, meu Deus. Ele acabou com a chance dele agora. Nossa, o Corinthians é muito chato. Enfim, espero te ver mais vezes aqui em Florianópolis. Que você venha pra cá e... Vai pra Criciúma também. Isso é um convite? Não, tipo, vai. Você acha que a gente vai deixar essa, tipo, continuar conversando e tudo mais? Não sei. O que você acha? A gente tem que desenrolar. Tem que ser feita. Não entendo. Cara, a experiência foi muito boa. De verdade, gostei muito de conhecer ela. Quando eu pisei ali, eu vi que ela tinha uma energia, uma vibração muito boa. Como eu falei, ela tem uma personalidade muito forte. Dá pra ver, assim, só no olhar dela. Fiquei muito feliz de ela ter me escolhido, né? Ter a oportunidade de conhecer uma outra pessoa. Enfim, ela falou pra mim, ah, você é assim aqui, você é assim lá fora. Porque a gente tá de frente das câmeras, né? Aqui tem toda a produção, tudo olhando, né? Tudo focando ali na gente. Então, tipo, fica um pouco de insegurança e tudo mais, né? Eu senti insegurança da parte dela, mas, claro, da minha também, né? E, como ela disse, você é assim aqui dentro também? Como é que você é lá fora? A gente trocou o número, a gente trocou as redes sociais. E, quem sabe, a gente vai marcar alguma coisa e tudo mais. E, quem sabe, a gente vai marcar alguma coisa. E, quem sabe, a gente vai marcar alguma coisa. E, quem sabe, um endgame, né?